Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E finalmente a Behavior soltou um teaser do próximo killer, da próxima temporada Ou da próxima, como é que eu posso dizer assim pra vocês Da próxima DLC que vai lançar e com certeza é algo original Algumas pessoas pensaram, ah, vai ser alguma coisa licenciada Stranger Kings, vão anunciar finalmente Ou de repente a Alien, como a gente falou naquele outro vídeo Mas a princípio tudo parece ser uma DLC original Uma DLC da própria Behavior Bom, eu vou deixar rolando esse teaser E vou fazer uma análise com vocês E vou tentar pescar algumas coisas que eu vi ali nesse teaser, certo? Vocês mesmos podem dizer nos comentários Algo que, oh, Gigan, você não prestou atenção nisso Oh, se você prestar atenção naquele detalhezinho naquele cantinho A gente pode de repente pensar isso, aquilo Fechou pessoal? Então sem mais enrolação, vou deixar rolando aqui o teaser 3, 2, 1 Vamos lá Tools of Torment Né? Basicamente aqui a tradução abrasileirada A gente poderia dizer que é ferramentas do tormento, vamos dizer assim, né? Mano, a gente tem aqui um teaser muito curto que não revela quase nada Mas uma coisa que eu percebi aqui, ó, se vocês puderem ver, se eu consegui dar um zoom no vídeo Aqui tem um nomezinho E parece estar, se eu não tiver muito vesgo ou coisa do tipo Adriana Inay Será que de repente é uma sobrevivente brasileira? Ou de repente é o próprio nome padrão desse killer? Será? Bom, a gente tem aqui alguns desenhos, né? Alguns projetos que ele tá fazendo Um deles parece que ele tá desenvolvendo algum tipo de máscara Ou algo do tipo, né? Com esse formato de crânio e tal Eu não sei se de repente pode ser de fato um crânio verdadeiro Ou, sei lá, um motoqueiro fantasma da vida Saca? Inclusive, isso veio na minha cabeça quando eu vi, tá? Essa máscara de... Perdão Essa caveira e tal Esse ambiente de... De como é que eu posso dizer? De mecânica e tal Veio na minha cabeça automaticamente um motoqueiro fantasma, saca? Difícil, tá? Não creio, não creio, tá? Vai ter gente que falou A reputação seria legal e tal Não, não, não creio, não creio, tá, pessoal? Não creio Acho que estaria viajando demais Aqui embaixo a gente tem outro desenho Que parece ser um motor Ou não dá pra... Não dá pra ter total certeza do que é isso aqui, mano Porque parece ter duas alicates ali presas e tal Parece... Me parece um motor, tá? Aqui atrás a gente tem outro papel com algumas marcações Talvez de algo que ele já fez Algo que ele já construiu, certo? Seguindo aqui mais pra frente A gente tem ali uma caderneta Ou como você queira chamar Um envelope, né? Mais algumas ferramentas Aqui um som muito típico De algo que tá sendo amolado, por exemplo, né? Esse som aqui de fundo, ó Algo que está sendo amolado Talvez a arma dele, vamos dizer assim, né? Ó Muito típico Aqui a gente tem mais um papel azul Onde ele provavelmente é Sobre esse capacete que ele tá desenvolvendo Ou sei lá o que, né? Obviamente me parece um capacete Uma máscara Porque, né? Então, óbvio Mas a gente não consegue ter muitas coisas, né, velho? Martelo, jogado É literalmente uma garagem Uma... Uma... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um aspecto, um ambiente de... De mecânica mesmo, né? E aqui a gente tem essa máscara Essa... Essa caveira Essa... Esse crânio Com esse detalhe na boca Que acende, mano O que poderia ser isso? Realmente eu não consigo Não dá pra saber, cara Particularmente tem alguns fios ali saindo, né? E tal De repente ele pode ser um killer de... Mais um killer estilo doctor Que... Dá choque ou algo do tipo Tem bastante coisa ali, ó De eletricidade Cabos e tal Complicado, mano Não dá pra saber Será que ele vai bater com uma corrente? Que nem o... O motoqueiro fantasma? Mano E termina o teaser, velho É poucas coisas que eu consigo A princípio nesse... 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 Vai e vem rápido aqui desse vídeo, né? O que eu tenho certeza aqui É que tá escrito Adriana Inai, velho Ou Adriana Pelo menos o primeiro nome, tá? Então, por exemplo Vai ser um killer masculino Uma sobrevivente feminina E a princípio é isso, mano Ele tá desenvolvendo algum tipo de máscara aqui Num ambiente que... Com certeza Um fundo de quintal aí Perdão Uma... Uma garagem Né? Bom Eu vou deixar pra vocês Que com certeza vocês têm uma imaginação Muito mais fértil ainda que a minha Diga nos comentários O que vocês acham que pode ser esse killer? Não, pessoal Não Não vai ser o motoqueiro fantasma, tá? Não vai ser o motoqueiro fantasma Duvido muito, cara Não, não, não Bom Então é isso, pessoal Grande abraço Vídeozinho rápido aí E... Mano Gostaria muito de ver os comentários de vocês Valeu Tamo junto Deixa rolar aqui pro pessoal Tchau Tchau Tchau